Tanto faz o teu filtro se tá no dinheiro ou no cartão. Não é porque tá no cartão que você vai chegar lá, tá no cartão. Eu já fui assaltado duas vezes. Hoje eu vou responder aquela pergunta que muitos me fazem, praticamente todos os vídeos. Você aceita dinheiro? Sim, eu aceito dinheiro. Por que eu aceito dinheiro e quais os benefícios que me traz aceitar dinheiro? E é isso que eu quero falar pra vocês. Pra quem não me conhece, sou a Faraúz. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Sou motorista na cidade do Rio de Janeiro. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal pra não perder conteúdo nenhum relacionado aos aplicativos. Aqui eu tô sempre tentando ajudar você a melhorar o seu faturamento. Vamos lá, gente. Recentemente, tem vários motivos. Eu vou passar aqui todos, tá? Horas que eu também ligo dinheiro, horas que eu desativo dinheiro. Então isso é importante você saber. E quem tá iniciando os trabalhos agora, começando nos aplicativos, eu não indico a você habilitar dinheiro. Tô falando o que eu faço porque eu já tô há um bom tempo e eu já tenho um olhar diferenciado pra identificar a bandidagem, tá bom? Então vamos lá. Por que que eu aceito dinheiro? Por que que você aceita dinheiro, Rafael? Uma, e é principal. Uber Cash. Eu fiz uma corrida recentemente de R$89,00. Eu vou deixar ela ao lado aí pra vocês. E era no Uber Cash. Pra eu receber corrida no Uber Cash, eu preciso estar com o dinheiro habilitado. Mas como assim? Vou explicar pra vocês ou pra quem não sabe o que é Uber Cash. O Uber Cash, gente, é simplesmente como se fosse um cartão pré-pago. O passageiro bota crédito nesse cartão pré-pago e aí ele tem crédito na Uber. Então quando o passageiro pede no Uber Cash, no final da corrida, é zero. Claro, você não vai receber nada. E aí você vai cair o teu dinheiro lá, normal, o valor da sua corrida, vai cair no seu crédito na hora, automático. Mas o passageiro não te paga nada, porque ele tem crédito no Uber Cash. Então, pra você ali vai aparecer zero, zero. Na primeira vez eu achei um pouco estranho, mas tá aqui zero, zero. Aí o passageiro me falou, não, isso aí é o Uber Cash. Então muita gente não sabe que pra você aceitar o Uber Cash, você precisa estar com o dinheiro habilitado. Segunda questão, gente, caixinha. Eu recebo bastante caixinha. E, por exemplo, corrida de R$18,00 o passageiro paga com R$20,00. Corrida de R$29,00 o passageiro paga com R$30,00. Corrida de R$25,00 o passageiro paga com R$30,00. Lógico que não são todos. Rafael, todos os passageiros dão caixinha? Não, gente. Mas acontece com frequência. Quem trabalha no dinheiro sabe bem o que eu tô falando. Outra coisa que muita gente também não gosta de aceitar dinheiro. Simplesmente porque você tem que andar com troco. Tem gente que não anda com troco ou não quer andar com troco, né? De repente, por segurança e tal. Mas eu ando entre R$70,00 e R$100,00. Sempre tenho aqui comigo. Mas se por acaso você aceita dinheiro, ah, mas, sei lá, o troco não deu. O Fernando Floripa até falou, uma dica muito legal. Cara, volta o troco no Pix. Ah, quanto que eu tenho de tarde de troco? Uma corrida de R$40,00, eu não tenho troco. Me deu R$50,00, eu preciso dar R$10,00 pro passageiro. Você aceita Pix? Hoje em dia todo mundo tem Pix. Porque você pega e faz um Pix de R$10,00 pro passageiro. Matou o problema do troco. Outra coisa é a maquininha de cartão. Às vezes, se você não quer, é o único troco que você tem. Pô, você aceita passar no débito. Ou o próprio Pix, né? Você tem como fazer um Pix pra mim? A pessoa vai ter. Ah, não, não tenho. Passa no débito se você tiver sem troco. Pra mim, gente, eu sempre aceitei dinheiro. Agora, uma coisa que eu faço no dinheiro. Isso é importante falar, tá? Eu acho o seguinte, gente. Muitas das vezes, o problema com o dinheiro geralmente tá localizado na região que você trabalha. Se você trabalha numa região ruim, numa região complicada, provavelmente você vai ter problema com o dinheiro. Se você trabalha numa região nobre, menos provável que você tenha problema com o dinheiro. Então, isso influencia e influencia muito a região que você trabalha. Aí, por exemplo, peguei uma corrida no dinheiro na área nobre pra uma área menos favorecida, uma periferia. Um exemplo. Na ida, saindo da área nobre, eu já desabilito a opção dinheiro pra não pegar dinheiro nessa área menos favorecida. Ah, mas aí tu tá sendo preconceituoso porque quem mora lá não tem dinheiro não, gente. Não tem nada a ver. A área que eu moro, onde eu moro, eu não trabalho. Tá? Aonde eu moro, eu não trabalho. Eu saio daqui vazio e começo a trabalhar em outra região. Então, eu tô falando de uma coisa que eu moro, mas eu não trabalho aqui no dinheiro. Na verdade, aqui eu nem trabalho, nem no dinheiro, nem no cartão. Meu aplicativo aqui eu não ligo. Ah, mas não, não ligo. Não quero saber. Onde eu moro é chato de trabalhar, é ruim, eu não ligo. Eu saio daqui e vou pra uma área melhor de trabalhar. Eu faço dessa forma. Outra coisa também que colegas ficam pra morrer e não querem aceitar dinheiro por isso, porque tem horas que o passageiro vai pedir pra pagar na próxima. Eu não vejo problema, tá, gente? O passageiro me pede pra pagar na próxima, eu vou receber na hora. A única coisa que eu faço é o seguinte. É, no meu caso aqui, que tem uma câmera de segurança, tá gravado que ele tá me pedindo pra pagar na próxima. Se você não tem uma câmera de segurança, aplicativo da Stop Club, baixa aí, é gratuito, bota pra gravar e faz o procedimento. E o outro procedimento que eu faço é o seguinte. Todas as vezes, tá, gente? Sem problema. Você pode me mandar só uma mensagem falando que o senhor tá pedindo pra pagar na próxima. Passageiro, bota lá, pedir pra pagar na próxima. Alguma coisa que você entenda que ele tá pedindo pra pagar na próxima. Beleza, leu a mensagem, ok? Vai lá e bota pra pagar na próxima. O dinheiro cai pra você na hora. Outra coisa que eu faço bastante também na questão de não receber dinheiro é quando chega a noite. A partir das 10 horas da noite, eu vou lá e desabilito a opção de dinheiro. Isso é o que eu faço. E as vezes isso me traz um problema no outro dia. Porque as vezes eu esqueço que eu fiz isso e as vezes tem hora que demora a tocar, demora. Fala, pô, o que que tá acontecendo? Aí na hora eu vou lá, bato na opção de dinheiro, opção de dinheiro desabilitado. Durante o dia, no outro dia. Aí eu vou lá e habilito. Então você também não pode esquecer. Você tira num dia, mas de preferência, quando você estiver chegando em casa a parar de trabalhar, você vai lá e volta com a opção do dinheiro. Porque senão você esquece, aí começa no outro dia sem o dinheiro. Aí pra mim demora pra caramba pra tocar. Pra mim, tá, gente? Eu trabalho dessa forma, eu consigo ter valores maiores trabalhando no dinheiro. Outra coisa importante de falar também na questão do dinheiro é porque tem gente que fala assim, não, eu só trabalho no cartão pra minha segurança. Gente, desculpa. Você tem que ver, tanto faz o teu filtro, se tá no dinheiro ou no cartão. Não é porque tá no cartão que você vai chegar lá, tá no cartão, eu já fui assaltado duas vezes. Uma vez dessas duas vezes, me pediram a senha do meu telefone. Então isso acontece também. E aí se o cara te pedir uma senha, assaltou, alguém pediu a senha do telefone, ele vai pedir no aplicativo, no cartão, em nome de outra pessoa. Você não sabe se é ele ou não. Só porque tá no cartão, você vai lá, o filtro baixo tá no cartão. Não, meu amigo. Dependente, dinheiro ou cartão, o filtro é igual. Chega lá assim, ó. Eu não sei qual é a forma que você filtra, né? Eu filtro por vários motivos. Mochila, boné, blusa larga, tudo pra mim é filtro. Quando eu olho um passageiro, gente, dependendo da quantidade, duas pessoas, tudo, tudo pra mim é um filtro. Então independente do dinheiro ou do cartão, eu filtro. E sugiro vocês a fazer o mesmo. Então tem muitas das vezes, eu tenho colegas que já foram assaltados no cartão, no aplicativo. Por isso que eu falo, não é só porque tá no dinheiro ou no cartão que você tem que baixar a guarda. Filtra e filtra bastante, tá bom, gente? Esses são alguns motivos que eu aceito dinheiro. E claro, chega novembro, dezembro, o movimento é tão forte que aí sim não faz sentido. Se você não quiser aceitar dinheiro, não muda muito. Mas no movimento fraco, pra mim faz diferença, gente. Então por isso que eu aceito dinheiro, tá bom? Então tá respondida a pergunta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não é inscrito também, já se inscreve no canal. Grande abraço, boa sorte e boas corridas. Tamo junto. Valeu!